Pessoal, eu tô aqui, eu tô no celular, já voltamos? Eu tô no celular, o que que tem agora? O que que tem agora? Agora? O Murilo? É. O Murilo Couto convidou o Jucanalha pro Futimuri. Futimuri é um esporte que o Murilo Couto inventou. Esporte novo aí no mundo. Vamos ver se ele mandou bem, cadê? Olá, pessoal, olha aí, tá começando aqui mais o desafio mais clássico do futebol brasileiro. São desafios reais de habilidade, onde a gente testa a qualidade futebolística do povo da nossa nação. E o programa de hoje realmente tá muito impactante, mais um jogador lenda do futebol europeu e da nossa seleção canarinho, Gabriel Jesus. Teu pai e tua avó fuma maconha, ainda fica naquela roupa do meu Inês. Ah, e aí, cara? Alô, mãe? Alô, que legal, Gabriel Jesus. Vamos lá, quem tem metido? Vamos lá, quem tem metido? Pô, tu joga mesmo? Pode ganhar, lógico. Porra, cara, obrigado por ter vindo, viu, cara? Pô, valeu. Como é que tá a vida lá na Europa? Ah, tá de boa, mano, eles fazem friozinho. Esse calor aqui hoje tá demais, hein? Tá pesado, né? Qual é o time que tu joga? Eu não lembro. Ah, tô jogando no Arsenal, mano. É, fala inglês aí com a gente. Ah, hey, guys. Yeah, man. Hi, man. Ah, talk about the politics in United Kingdom for us. Oh, yes. Por... Muito bom. Esse é o cara mais impressionante que eu já vi. Ele joga no lugar que for, com a bola que for. Esse cara aqui é uma lenda. Ju, canalha! Vai ter lasanha de x-bacon de graça pro Brasil inteiro. Saúde e educação. E transporte. Que alegria, qual é? Ô, Juca, porra. Salve quebradas, o nosso na área, nós que tá. Chama. Ué, mano, qual é, Juca? Maneiro, hein, vem brigando, cara? Que doido, mano. O Juca é muito impressionante. Eu tô tão violento que até o microfone... Já chuta o microfone, já dá uma bicuda nessa merda pra pegar lá pra cima. Satisfação, meu irmão. Cara, tu já participou de algum tipo de vídeo revolucionário, igual esse que a gente tá fazendo aqui, de desafio de futebol? Igual esse não. Eu sou latocenso da faculdade de pênaltis, né? Mas esse desafio que você fez aqui é incrível. E eu tô louco pra participar e ganhar desse malado aí. Ah, aqui não, Juca. Aqui é o missionário contra o Jardim Perí, irmão. Não, acho legal. Se você puder sair na mão pra mim, pra mim rende muito pro Instagram. Muito bom. Juca, como é que tá lá o programa, mano? Quebrada, FC Quebrado, hein, mano? Tá da hora, mano. Estamos lá, né? Juntamos lá uns caras da hora lá no programa do Podpar, no podcast onde tem o Souza, né, que jogou no São Paulo, e o Douglas, ex-Corinthians, ex-Grêmio também. E aí a gente tá batendo uma bola falando de tudo sobre futebol e resenha. e falar sobre quebrada, sobre as motos que o Robert a gente recupera e também uns gobulidões. Jesus, can we start the fucking game? Yes, good bye. Bora. Yes, good bye. Good bye, firmeza. Sai fora, então. Essa aí eu entendo. Let's go, cara. É, mandando sair fora. Let's go, mano. Match match. Fuck you, fuck you, fuck you. Desafio da placa do Cajamar. Quem acertar no coração azul, ganha 100 reais. Se acertar no vermelho, ganha 1 real. Primeiro, quem vai ser? Quem vai começar? Não, começa Jesus, nossa. Eu não quero ir na frente de Jesus, nunca. É, então, eu acho meio delicado ir na frente de Jesus também. Primeiro Jesus também. É, então. Primeiro Jesus também. Começa, começa. Começa. De boa. Humildade? De boa. Gabriel, Jesus na bola. É a batida. É. Caraca, velho. Já vi que esse cara vai sair sem nenhum real hoje. Seguinte, só pra dar a dinâmica aqui no vídeo, pode ficar ali perto do vermelho. Você buscar a bola aí no vermelho? Aê. Quer ficar mais fácil? Pode vir, eu vou segurar. Isso, tenta ficar assim, Murilo. Tá ligado, Murilo. Que isso, Murilo? Que isso, Murilo? Segura a bola? Segura, né? Aí tá legal, tipo, quem sabe no vídeo? Que isso, tá valendo, né? De chute? Não, 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 não. Tem que respeitar. Finge o canal. Você tá entendendo, irmão? Se eu acertar aqui, é 100 reais do meu próprio salário que eu vou ganhar. Vou fazer um pix pra você mesmo. Eu vou fazer um pix pra mim mesmo. É isso mesmo. Vai. Murilo, 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 Murilo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cafita. 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 Eita. Caraca. Sobe, 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 sobe. Me escorra. Vem, 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 vem. Que isso, cara? Isso aí não vai, mano. Tu nunca faz cacunda, velho. Bom, desafio agora é muito claro, tá legal? Pra acertar no gol, pô. Tipo, pênaltis. Quem é o pênalti? Faz faculdade de pênalti. Tá ligado, né, meu parça? Tá, mas não vai ser fácil assim, tá legal? Tem um desafio. Você vai pro gol? Não, eu não vou pro gol, não. Ah, você tem que ir pro gol. Não, não, mas é porque eu chamei meu amigo, cara. Ele aprendeu um pouco comigo, a gente estudou junto, a gente tem uma história muito legal. Ele me ajudou num momento muito pesado ali no final do Ensino Médio. Quero receber o Leão do Proerde. Leão do Proerde, olha isso, Leão. Não. Sim! Então, Leão, vai pro gol, o bagulho vai começar. Tu é duro, esse Leão é fera, mano. Só falta o dia que chega ali e ele fala... No mundo sente que guiará... Toma, galera... No rei, no rei, no rei, no rei, no rei... Ei, eu... No rei, no rei, no rei... No rei, no rei, no rei... No rei, no rei, no rei... Ei, 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 ei... E ai, ei, ei, ei... Seber mão, Malaya... Tempo em que ao mundo chegamos... Não, rei, no rei... Tá ficando longo, né? Ainda que não está no céu, a gente não... Ainda o ciclo sem fim... Ainda que não vai morrer... Vamos chutar. O Leon passando o calor do caralho lá, né? Vamos rapidinho, vamos lá. Eu lembrei na hora que... Ele tá quente, ele tá sem ele. Desidratado, vamos lá. Ah, você quer me dar o canto? Que defesa impressionante, que lindo! Que espetáculo, como é um gato! Cuou que nem um gato! Vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, agora é contigo. Vamos aí, Leon. Vai, Leon! Monstro sagrado! É o Leon! Faz uma sarrada aí, Leon. Caralho! Caralho! Que mima! Do nada, ele meteu um WM todo! Eu não julgo que ele não pulou assim. Eu já humilhei, eu já provei tudo o que eu tinha pra provar, entendeu? Então eu não vou nem participar. Claro! Vai ficar com eles. Vocês vão estar com a boia colocada aí, pra atrapalhar, entendeu? Isso, assim... Isso aí, ó. Fechou. Quem fizer mais com a bola de futebol americano, vence. Fechou. Fechou. Lembra, tá valendo... Deixa eu ver, deixa eu chutar qualquer número aqui. Três mil e quinhentos reais, pra quem ganha mais, hein? Três mil e quinhentos reais! Três mil e quinhentos reais! Tô com a prestação do cara da moto atrasada! Posso ir? Pode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro... Chega, vai! Quinze! Chega! Chega que a gente... A gente só terminou esse quadro! Chega, né? Meu Deus! Quinze! A gente achou, não, agora vai ser difícil. Ele parou porque quis, Jesus. Ele parou porque quis. Por que isso? Vai, você não mandou Moisés abrir o mar? Tô vendo um raro aqui. Vai? Vai, cara. Vai, você não mandou tirar pedra em quem nunca errou? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, seis, treze, 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 treze. Aê, nós ficou! Vamo! Sempre como sempre, para todo sempre. Amém! Nunca foi sorte. Sempre foi. Obrigado, Jesus! Obrigado. Tá te agradecendo. Que legal! Bom, pessoal, esse foi o quadro aí. Lembrando que os três mil e quinhentos reais, o Vick ia ganhar. 3.501 que eu acertei do coração lá de 1 real Exatamente 3.501 reais Obrigado, obrigado Valeu Acabou, fim